Olha aí, tô de volta, hein? Tava viajando, dei uma sumida aqui. Tô de volta em São Paulo, tô de volta gravando. E hoje eu vou fazer um negócio diferente. O pessoal de design aqui da Vise desenhou o layout do novo site da Vise. E eu pedi pra eles, ah, deixa eu programar esse site, deixa eu fazer o front-end dele. Deixa eu colocar na tela aqui pra vocês verem como é que tá. Melhor eu ir pro outro lado. Isso, olha aí. Então esse aqui é o layout do novo site, né? Por enquanto só tem a home. O menu, o pessoal ainda tá trabalhando na versão desktop, em como abrem as seções e tal. Então a gente não vai fazer o menu aberto por enquanto. Mas é esse aqui. Esse vai ser o novo site da Vise. E a ideia é a gente programar ele aqui, tá? Vou escrever o HTML, o CSS, deixar ele pronto pra galera de back-end colocar no WordPress depois. Vamos lá. Eu vou usar aqui meu terminal. Tô enferrujado no front-end aqui, né? Vamos ver se... Primeiro eu vou criar um arquivo index, só pra gente subir o live server. Tá aí, temos um index vazio. E vamos começar escrevendo o HTML. Eu vou trabalhar em pomodoros, né? Então, vou começar aqui um pomodoro de 25 minutos. Tá iniciado. Vamos trabalhar aqui. Olha só. Vou começar com o HTML. Então, eu vou ter um header. Depois eu vou ter seções. Tem umas seções que são essas cinza clarinho. Essa é a cor padrão da seção. E eu vou ter seções que são pretas. Acho que o básico é isso. A largura, as seções e o header ocupam 100% da largura, menos um padding. Deixa eu ir pro dev mode aqui. Um paddingzinho de 24. Só que essa largura tem uma limitação máxima aqui, que é... 1240, a largura dessa imagem. Então, eu vou precisar ter dentro de cada seção e dentro do header um give limitador ali, né? Alguma coisa pra limitar o espaço e tal. Tem como fazer sem isso, né? Mas dá mais trabalho, na verdade. Porque depois vai ter uns truques, como esse scroll, né? Que o pessoal fez vazando aqui pro lado e tal. Que simplesmente ter um give limitando é um jeito mais simples de fazer. Então, vamos lá. Vou editar aqui um index.html. É um HTML5 em português brasileiro. No title aqui, eu vou colocar só vise. Depois, na hora de conteúdo, a galera vai ver como é que vai ficar isso. E vou começar aqui com o header. Então, eu vou precisar ter um header. Dentro do header um give. E aqui eu vou ter... Aqui tem uma diferença entre o celular e o desktop. Eu vou pegar esse conteúdo todo aqui e colocar dentro de um give. Pra eu poder ocultá-lo no telefone e fazer mostrar diferente quando abrir e tudo mais. Então, aqui no header eu vou ter o logotipo da Vise. Cuja classe vai ser logo. Vamos cortar... Ih, está separado aqui, olha só. Acho que no site da Vise eu tenho ele... Aqui ele é um SVG aqui, olha só. Aqui ele é um SVG aqui, olha só. Então, está aí meu logotipo é um SVG. Apareceu lá, legal. Precisa colocar um atributo title aqui. Com o texto, para os leitores de tela conseguirem encontrar. Está ali, beleza. Aqui mais a cor. A cor está diferente, né? Aqui está esse vermelho, que é essa cor aqui, olha. F7 e blá, blá, blá. Mas aqui o pessoal optou por usar essa outra cor. Essa aqui. Então, vamos copiar essa cor e substituir aqui. Eu vou trocar F7, 1E, 2E, pela nova cor. Está lá, logo aqui. Ficou do jeito que tem que ser, beleza. Em seguida eu tenho um menu com início, setor e serviços, produtos. Sendo que setor e serviços e produtos vai ter submenu. Então, para fazer isso. Eu vou colocar aqui dentro um outro div. Com uma class menu. Que é o que eu vou usar para fazer ele fazer toggle no celular e tudo mais. E aí dentro do menu. Eu vou ter um nav. Com início, setores, serviços e produtos. Sendo que setores, serviços e produtos vão ter submenu. Então, aqui. Eu vou ter uma UL, que é onde a gente vai fazer o submenu. Eu não vou escrever o submenu por enquanto. Isso não está nem decidido o layout exato dele e tal. Mas eu já vou deixar o markup pronto aqui. Para poder usar essa mesma UL para chavear o CSS. Depois disso, eu tenho uma lupa. Olha lá a lupinha. Então, aqui. Eu vou ter. Esse outro SBG aqui. E aqui. E aqui. E por fim, eu vou ter esse link aqui. Vamos conversar. Que é um botão. Ele vai ter um class button. Vamos conversar. Desse jeito. Muito bem. No celular. Eu vou ter um link menu. Então, esse aqui é o div com a class menu. Ele é o que aparece no desktop. E aqui eu vou ter um div com a class menu. No handler. Dentro dele eu vou ter esse link menu. Aqui vai ser um botão. Black. E aí tem que fazer esse ícone aqui. Todos os outros botões. O ícone é a seta. Isso. Seta em todos. Seta aqui também. Seta aqui também. Então, eu vou fazer que o botão padrão. O ícone seja a seta. E esse do menu. Eu vou pegar aqui pelo menu handler. Vamos ver como está isso. Beleza. HTML semântico aqui. Legível. Dá para ver o conteúdo começando a aparecer. Depois disso, eu tenho a primeira sessão. A primeira sessão vai ser isso aqui tudo. Vai incluir os ícones aqui embaixo. Então, vamos lá. Depois do header. Eu vou colocar uma section. Essa section vai conter um div também. E dentro desse div, eu vou ter um com a classe hero. Meu div hero vai ter um h1. Com esse texto. Bt não, botão eu coloquei, né? Também está escrito vamos conversar. E esse aqui eu vou chamar de botão red. Eu vou precisar dessa imagem. Vamos exportá-la aqui. Vou chamá-la de Spiral. Espiral. Essa imagem, legal. Vou gerar um WebP dela. Como é que está o suporte? Ah, VIF nos navegadores, hein? Já pode usar a VIF? Olha só. Todo mundo com suporte a VIF, menos o Opera Mini, o QQ, o Caius e o Internet Explorer. Hum. Então, deixa eu gerar um WebP aqui e um, ah, VIF, como é que faz com eu gerar a VIF? Acho que eu uso o Convert, né? Convert. Spiral. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. A WebP ficou com 8.7K. A VIF ficou com 5.5. Deixa eu abrir ela aqui e ver se... Acho que está funcionando. Criar uma pasta aqui chamada IMG para a gente deixar as coisas organizadas, né? Então, eu acho que eu posso manter só a VIF nesse caso, né? Já que os navegadores agora têm suporte. Deixa eu ver como é a ordem disso no celular. Dá para trocar a ordem com CSS e tal. Mas a gente já pode pôr na ordem certa, né? Então, a imagem entre o título e o botão. Aí você pode dizer, não, mas o ideal seria que a ordem fosse semântica e tal. Mas provavelmente, quando você fez o layout no celular, o layout já foi feito pensando no que faz sentido para o usuário mesmo, sabe? Então, é muito provável que a melhor ordem semanticamente seja a que está na tela aqui mesmo. Então, vamos só colocar a imagem aqui. Out vazio, quer dizer, estou indicando que não é para ler para o deficiente visual essa imagem. É só uma imagem decorativa ali. Não está acrescentando absolutamente nada na experiência dele. Esse GIF aqui está errado. Isso aqui é um botão, né? Ah, já é igual. Se bem que eu acho que esse bloco inteiro, esse bloco todo podia ser o botão, sabe? O que você acha? Deixa um comentário aí. Você faria o bloco todo um botão? Eu acho que sim. Eu vou fazer o bloco inteiro ser um botão. Se ele clicar aqui, aqui ou aqui, vai tudo para o mesmo lugar. A pessoa, naturalmente, vai ter a tendência de clicar no botão, né? Mas não tem porquê não ser o bloco todo. Então, aqui vamos fazer... Isso aqui voltar a ser um div. E aquilo ali vai ser um link. Isso aqui é clicável, isso é clicável, isso também é clicável. Beleza. Depois disso, eu tenho esses ícones aqui embaixo. Vamos exportá-los. Vou colocar o nome do cliente aqui, né? Porque, senão, depois a gente não consegue achar o que é o fio. As notificações estão mais atrapalhando do que ajudando. A notificação do download é prioritária. Ela parece assim mesmo, né? Só está me atrapalhando. Um clique a mais aí. Tudo bem. Ninguém vai morrer não. Essa aqui... Ok, baixei as imagens. Vou pegar um livro aqui chamado Clientes. E aí, deixa eu ver... É Urban, Alper, Vero, Workwater, Miss, RME. Urban, Alper, Vero... Urban, Alper, Vero, Workwater, Miss, RME, acho que é isso. Urban, Alper, Vero... Fazer assim, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Muito bem. Agora a gente vai começar uma nova section. Então, todas as sections vão ser section seguida de give. E aí, essa aqui, como é que a gente vai fazer? Olha só. Eu acho que o nosso soluções é um H2 e o desenvolvemos soluções sob medida é um H3. Depois vem o texto e depois vem esse bloco de posts. Então, vamos lá. Vamos escrever esse HTML assim. H2. Nossas soluções. H3. Depois, um parágrafo de texto. Aqui está um login Y aqui, né? Esse texto vai ter um strong aqui dentro. E ele tem um link. Não preciso nem botar no mesmo lugar do layout, porque é texto só de marcação, né? Mas... Vou precisar formatar isso para ficar bonitinho. Então, é bom que esteja aqui. Vamos ver como está aparecendo. Beleza. Título. Texto. Link. Está tudo bem. Agora, essas imagens aqui, olha só. Tem alguns blocos como esse. São três blocos como esse, tá vendo? E, basicamente, a imagem vai vir dinâmica depois do WordPress, né? Então, eu vou exportar algumas delas aqui. Só para a gente... Exportar essa aqui. A imagem original, nesse caso, eu vou exportar. Tem alguma mágica para exportar tudo de uma vez ou coisa assim? Não sei se que manjam de Figma aí. Não sei se é mais legal se fosse uma live, né? Em vez de deixar no comentário que vocês poderiam ter respondido ao vivo e tal, mas... Não deu para fazer live. Ah, isso aqui são várias imagens diferentes. Está vendo? Ele está exportando a mesma. Deixa eu ver o que que houve ali. A POSC 1, POSC 2... Veio essa, legal. A POSC 3 já veio uma outra ali, que não faz sentido. Eu queria essa do tênis aqui. Eu vou exportar a imagem da moça ali. Não sei onde clicar. Isso aqui está confuso para mim. O que eu não estou entendendo? Tá bom. Beleza. Vou usar essas quatro aí. Vou pegar mais uma aqui. Vou pegar mais uma aqui. Uma das coisas que eu vou querer avaliar do código que eu estou construindo é tempo de carregamento, né? Então, acho que é importante... Vou tentar fazer aqui com que essa imagem reflita o que vai vir do back-end lá, né? E no back-end a gente consegue gerar um thumbnail. Se bem que eu podia ter exportado a imagem do tamanho do layer, né? Eu ia me poupar esse trabalho. É... Lá vamos nós outra vez. Acontece. Estou gravando o processo inteiro aí. É isso aqui que eu quero exportar. Deixa eu ver se deu certo. Ela ficou com o canto arredondado ali. Não precisava, né? Eu vou tirar esse canto depois. No... No... No CSS, né? O canto arredondado. Mas... Tudo bem. Umijão. Um... Um... Um, dois, um... 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 Ito é alto, um... 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 Um! Um? Uh... Um... 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 Até mais fácil fazer assim. Devia ter feito assim desde o começo. 5. Como é que está o nosso tempo aqui? Ih, já acabou. Já deu tempo, faz uns 2 minuquinhos já. Tá bom, o vídeo está ficando longo, né? Não resisto, cara. Está no meio do flow. E não faz mal, viu? Pomodoro é um jeito de manter o foco. Se você está com foco, continua. Se você está usando o Pomodoro e está fazendo o que quebrar o foco ao invés de manter o foco, está errado, né? Então, vamos lá. Vou seguir aqui, vou seguir. Mais um pouquinho. Só colocar esse bloco aqui, olha só. Que vai ser uma lista de posts. Então, isso aqui vai ser um... Give com a classe posts. E aí, dentro dele, eu vou ter links. Cada link vai ter a imagem. Aqueles PNGs lá. Como eu vou avaliar tempo de carregamento? Então, é até legal fazer assim, olha só. Tô achando que eu tenho um bash aqui. Olha a diferença que isso faz, cara. 130K, o arquivo original. 5K, o arquivo otimizado, né? E visualmente, eles são a mesma coisa. Isso aí vai estar seguido de... Ah, olha que interessante o link aqui, mas aqui dentro eu tenho essas tagzinhas que mostram qual a área e qual o serviço. E aí, clicar nisso aqui deve levar para uma listagem da área e do serviço? Ou é só considero como se fosse um chapéu do post? Para mim, faz mais sentido que clicar em qualquer coisa aqui dentro e vai levar para o post, sabe? E aí, lá dentro do post, embaixo do título, em algum lugar lá, vai ter o link para a área e para o serviço. Então, eu acho que é isso. Vamos ver. Então, aqui eu vou ter um P. Clare o serviço. E aí, eu vou ter um H4. E aí, eu vou ter um H4. Com o conteúdo. Legal. Essa área de posts aqui vai conter... Alguns posts. Eu vou colocar... Aqui tem 5. Vou colocar 10. 10 posts. Está aí a nossa área de posts. Legal. Chega de HTML. Vou fazer uma pausa do Pomodoro agora. E em seguida, vamos escrever CSS. Então, eu vou dividir os vídeos, tá? Vou parar por aqui. Publico esse vídeo num dia. Se você está assistindo o vídeo assim que saiu, o vídeo com o CSS vem no dia seguinte ou alguns dias depois. Não sei quando vai sair exatamente, mas é o próximo vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo agora aqui e esse vídeo é novidade, se inscreve no canal aí para você poder ficar sabendo. Se inscreve no canal e clica no sininho. E aí, lá. Ativa as notificações. Quando sair o próximo, o YouTube te avisa. E deixa nos comentários aí. Eu estou enferrujado pra caramba com HTML e tal. O que eu estou fazendo de errado? Como é que você faz isso? Como é que é diferente? Como é que é melhor? Que ferramentas existem hoje? E eu que sou um dinossauro do HTML e não estou sabendo. Deixa seu conselho aí para a gente. Valeu, hein?